Vai ser realizada amanhã mais uma edição do projeto Multiação, uma iniciativa da TV Centro-América, realização do Sistema da Federação das Indústrias do Estado e parceiros. Dessa vez, são os moradores do bairro Novo Paraíso, em Cuiabá, que vão receber os serviços do Multiação. Nós estamos no bairro Novo Paraíso, em Cuiabá, que vai receber mais uma edição do Multiação. O evento vai ser realizado neste campo de futebol, onde a estrutura está sendo montada. E nós queremos saber qual é a expectativa da população para este evento, que vai trazer serviços de cidadania, cultura, lazer e muita diversão para toda a família. A Dona Alessi mora nesta casa, onde também funciona um restaurante que ela tem de toda a população do bairro. Ela mora bem em frente ao campo de futebol, onde o Multiação vai ser realizado. E eu nem precisava perguntar, porque eu tenho certeza que a senhora vai comparecer neste evento, né? Com certeza. E vai em busca de quê? Ah, vamos em busca de ajudar, de tudo que tiver, né? Para documento, para tudo que a gente precisar, né? E tiver disponível, a gente vai em busca. Está animado para o fim de semana? Estou. O que você vai aprontar aqui no Multiação? Conta para a gente. Pular no pula-pula, comer algodão doce, pipoca. Mais de 400 consultas médicas vão ser oferecidas sem custo para quem vier aqui. Todos os serviços de regularização de conta de água, de luz. Mas nessa edição, uma novidade. 300 matrículas para educação de jovens e adultos. Você que não terminou a sua educação formal, que tem desejo de fazer isso, pode vir aqui. A gente vai oferecer 300 vagas para que a pessoa possa terminar os estudos e com isso depois fazer curso. No Multiação também vai ter serviços de beleza, não é mesmo, Elisa? Sim, com certeza. Estaremos oferecendo cortes de cabelo masculino, feminino, manicure e designer de sobrancelha. Vem para o Multiação. Legal. Multiação vai ser no campo de futebol que fica na rua Santa Isabel, no bairro Novo Paraíso, aqui na capital. As senhas para o serviço de saúde começam a ser distribuídas às 7 da manhã. As atividades do projeto começam às 8 e vão até às 4 da tarde.